Olá galera, vamos começar a primeira aula do segundo bimestre. Os assuntos que vamos trabalhar são pronomes relativos, past continuous, que é o passado contínuo. Vamos trabalhar com some, any e seus derivados e explicar as atividades avaliativas. Depois, teremos três atividades avaliativas, uma conversação, um vídeo e outra conversação além da atividade que é o questionário do Google Forms. Ok? Vamos lá, aproveitem a aula e let's go. Então, temos aí o conceito de pronomes relativos, que são palavras responsáveis por interligar informações, né? Então, são conectivos, na verdade, dentro de uma frase. Eles fazem referência a alguma coisa que já havíamos mencionado para evitar a sua repetição. Então, eles são mecanismos de coesão. Que, cujo, onde, o qual, a qual. Beleza? Então, nós temos os pronomes relativos mais comuns. Who, which, that, whom, where, whose. Whom e which. Who será usado para falar sobre pessoas, quando elas são o sujeito. O homem que comprou a casa. Which, usado para falar de objetos e animais. Beleza? A casa, a cor que eu mais gosto, por exemplo. E, that, substituir em who e which. Em inglês, tá? The man who bought the house. The man that bought the house. Vamos ver exemplos em seguida. Whom, usado para falar de pessoas, quando elas são objetos. Por exemplo, o homem a quem eu ajudei. O homem, a mulher que eu amo. Ou seja, a mulher não está fazendo a ação. Ela está recebendo a ação, por exemplo. A pessoa que eu ajudei também está recebendo a ação. Where, usado para falar de animais. Desculpa, de lugares. Usado para falar de lugares. Esta é a casa onde eu moro. This is the house where I live. This is the place where I live. Imperatriz is the city where I was born. Santarém is where I live. Santarém é onde eu moro. E whose, para falar de posses. Para falar de posses. Certo? Então, esta é a aluna cujo pai, cujo, denota uma relação de posses. Cujo pai é, por exemplo, professor. Ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos com o girl who stays with me. Sass me out. A menina que estuda comigo me convidou para sair. A menina que estuda, ela é sujeito, né? Então, perceba como who faz referência a garota, ou seja, a the girl. Barack Obama, who was once president of the university, discussed yesterday. Então, Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, discursou ontem. The girl who came here yesterday was very pretty. A menina que veio aqui ontem era muito bonita. Alguns exemplos com o pronome relativo, which. Para falar de coisas e animais. The dog which came here yesterday was outside. This is the game which I'm playing now. NASA has a rocket which can reach extreme velocities. Então, o cachorro que veio ontem aqui, está do lado de fora. Este é o jogo que eu estou jogando agora. E a NASA tem um foguete que pode alcançar velocidades extremas. Então, aqui nós vemos o pronome bat como um coringa, né? Como um substituto, né? Tanto de who quanto de which. Ele serve tanto para falar de pessoas, quanto para falar de animais ou coisas. O cachorro que veio aqui ontem está lá fora. O cachorro que veio aqui ontem está lá fora. Então, agora, a menina que veio aqui ontem era muito bonita. Então, temos aqui o pronome relativo whom. Cujá diferença com who é muito sutil, certo? E pode causar confusão, como está sendo falado aí no slide, certo? Nós temos aqui... Are you going... Vamos ver os exemplos, tá? Are you going to the mall with whom? Você está indo para o shopping com quem? Então, você é o sujeito, você está indo. Esse quem seria um objeto. What is the name of the boy with whom you were going out? Qual é o nome do garoto? Com quem você está saindo, tá? Você que está saindo, então você é sujeito. O pronome home está se referindo a um objeto. É um complemento, tá? Lembre-se que whom é utilizado mais comumente na linguagem escrita. Em ambientes informais, dizer who não será um problema considerado grave. Desculpa, em ambientes informais. Beleza. Então, vamos ao pronome where. Não, o segredo para o pronome where, basta utilizá-lo quando quiser falar sobre um lugar físico. New York is the city where I want to live. Nova York é a cidade onde eu quero morar. Castle's bar is where I met my best friend. O Castle's bar é o lugar onde conheci meu melhor amigo. Aqui nós temos o pronome whose, que é utilizado para indicar posse ou relação parental, algo semelhante à palavra cujo do português. O garoto cujo pai tornou-se muito rico está aqui hoje. O cachorro cujo dono é meu amigo foi encontrado no parque. Aqui, galera, acreditando que a conversação é o método que você vai empregar a estrutura de maneira prática, de maneira pertinente e significante para você, temos aí o modelo, tá? Hey, dude. Hi, bro. E aí, cara? Fala, mano. So, you're the man who scored three goals in the last football match, huh? Então, você é o cara que marcou três gols na última partida de futebol, huh? I was lucky. Eu tive sorte. No kidding. Tá brincando. You're a good player. Soccer field is where you feel like home. Tá brincando. Você é um bom jogador. O campo de futebol é onde você se sente em casa. I must confess that you're right. Soccer is something which gives me a lot of pleasure. Eu devo confessar que você está certo. O futebol é algo que me dá muito prazer. Yeah, and you're the player's goals are the most beautiful. Sim, e você é o jogador cujos gols são os mais bonitos. Thanks, bro. Obrigado, mano. You're welcome, dude. De nada, parceiro. Well, thanks for the compliment, but I really have to go. Bem, obrigado pelo elogio, mas eu realmente tenho o que ir. Don't let me keep you. See you around, dude. Uh, rapaz. Não me deixe incomodá-lo, né? Te vejo por aí, parceiro. Então, galera, primeira atividade de conversação do segundo bimestre, né? Continuando com o diálogo, tá? Você vai construir um diálogo informal entre você, um professor ou um parente. Um parente ou um amigo. Onde você conversa sobre uma ação que você ou outra pessoa realizou. Pode ser real ou imaginária. Você pode falar de um trabalho que você apresentou, de um prêmio que você ganhou, de um emprego que você conseguiu, etc. Você deve utilizar pronomes relativos. Isso é o que importa. Para se referir a pessoas, objetos, lugares e posses. Em seu diálogo, você deve utilizar expressões de cumprimento, despedida, perguntar e responder como está. Assim como a pessoa a qual você vai se referir em seu diálogo. Ou seja, você deve florear o diálogo aí, né? Com expressões, com um oi. E aí, como é que está, cara? Tchau, valeu. Até mais. Se cuida. Tá bom, gente? Para que nós possamos nos familiarizar com essas expressões também. Bom trabalho a todos. Vale 20 o trabalho, tá? E tentem me enviar este trabalho em dois ou três dias. Grande abraço a todos. Bom trabalho. Have a good job.